São simplesmente dados atualizados do setor, aí estão todos os serviços que passam agora a ser unificados em um serviço de acesso condicionado, DTH com mais de 7 milhões de clientes, MMDS com aproximadamente 200 mil, TVA 3 mil e TVA Cabo mais de 5 milhões e meio, chegando aí a um total de 13 milhões, 319 mil. Então, esses números, a expectativa é que se alterem fortemente a partir da aprovação desse regulamento e do início das outorgas de serviço, que em seguida passaremos a conceder. É muito difícil, eu até peguei algumas projeções anteriores, mas dado a abertura do mercado ampla e uma regulamentação completamente nova, a estimativa de aumento é muito difícil. O que eu acho que é certeza é um incremento muito rápido e há taxas bem superiores às registradas nos anos recentes. Pode passar, por favor? Como os senhores sabem, então a integração das tecnologias no único serviço. Pode passar. Aqui, a partir daqui eu vou colocar os principais pontos. E aqui eu trago principalmente as questões que trazem alguma alteração da consulta pública, até para não passar o regulamento todo de novo, como o regulamento já é de conhecimento da sociedade. Eu trago aqui, então, o que a Anatel, o que a área técnica trouxe de inovação, que foi essa primeira parte, propostas da área técnica que são mantidas por mim, depois eu entro em um setor da apresentação que já trago propostas já apresentadas por mim, que são diferentes da colocada pela área técnica. Então, o primeiro ponto aí é a simplificação da apresentação do projeto com a unificação dos projetos de instalação, projetos de instalação e básico no projeto técnico. Então, é a unificação em um único projeto em linha com a simplificação dos procedimentos para dar mais agilidade e menos intervenção desnecessária do poder público. O segundo ponto, uma melhor caracterização da interação da URD com o usuário. Isso é uma questão estritamente, uma correção e melhor atualização da redação, principalmente, no referente à interação do usuário com a prestadora. uma clarificação desse ponto. Depois, atividades exercidas pela prestadora em território nacional. Isso a gente está colocando, deixando mais claro, com base, inclusive, em contribuições, que atividades essenciais, e de caráter, essa é uma lista de caráter não exaustivo, mas, no mínimo, pelo menos dois pontos que eu queria destacar, que a gente deixa mais claro que deve ser prestado em território nacional, que é o faturamento e a cobrança de usuários, além de todas as questões tributárias. Isso decorreu, inclusive, de contribuições na consulta pública, a gente traz, para deixar mais claro, como obrigações das prestadoras. Então, a gente traz aqui também, no quesito de sobreposição de outorgas de TV por assinatura, a inclusão da consolidação. A proposta inicial que foi para a consulta pública só previa a renúncia e a transferência, e nós estamos, então, a área técnica está propondo, eu estou mantendo, a possibilidade de haver uma consolidação dessas outorgas e, então, uma migração para o SEAC. Simplificação no procedimento de licenciamento das estações, deixando mais claro a questão do autocadastramento, em linha também com o primeiro item apresentado, que é uma desburocratização e uma rapidez maior na outorga e nas mudanças de características técnicas, inclusive, da operação, dar mais agilidade ao setor. Pode passar, por favor. O uso eficiente do espectro, isso aqui é simplesmente uma correção, havia uma referência a uma regulamentação posterior, mas a regulamentação já existe, então é só uma referência ao uso eficiente do espectro, que certamente será verificada pela Anatel, no caso de tecnologias que utilizam o espectro de radiofrequência. para a prestação do SEAC. A gente traz ao texto também a elegibilidade na oferta, com base em políticas públicas específicas, na linha do que já coloca, que nós já estamos adotando para o STFC, o ICE, por exemplo, aqui a gente deixa aberto isso, essa possibilidade de haver ofertas específicas, elegíveis para um determinado público específico, obviamente baseadas em políticas públicas, se não há uma definição disso, é simplesmente uma proposta de integração dentro do regulamento, da possibilidade disso vir a ocorrer. A classificação indicativa, na verdade a Anatel é responsável pela fiscalização disso, não pela definição, que é a competência do Ministério da Justiça, mas da fiscalização sobre se a classificação indicativa está sendo respeitada, com a possibilidade, inclusive, de suspensão dos canais, estamos também trazendo a regulação do que acontece nesses casos, com a previsão de descontos proporcionais ao consumidor, já que ele, no caso de suspensão de programação, terá pagado por uma programação, por um pacote, e não receberá, nesses casos, então haverá a proposta de haver descontos, já para o consumidor, proporcional à suspensão dos canais. Há um outro ponto, que é a entrega dos sinais das programadoras dos canais obrigatórios, a possibilidade de compartilhamento de custos, isso, na verdade, é uma previsão em que a gente coloca, deixa claro que a prestadora, nos canais de distribuição obrigatória, pode fazer um acordo com aquela programadora, para ir até a programadora e receber esse canal com a rede própria, obviamente que isso é um acordo privado, com a possibilidade de compartilhamento de custos. Em seguida, há uma, no caso de dispensa, na ordem sequencial dos canais, de canais obrigatórios, há uma lista mais clara sobre o que, da necessidade justificativa para dispensa, com a análise, com a apresentação de um relatório econômico-financeiro, que identifique, que indique, que, com base na lei, deixar claro que essa dispensa está prevista na lei do SEAC, e que fala que isso será apresentado pela Anatel, para avaliação, então há a previsão de análise econômico-financeira, da justificativa da operadora para dispensa. Pode passar, por favor. Aqui, critérios para análise de dispensa da obrigação de distribuição de canais obrigatórios, aqui não é já a sequência, e sim a disponibilização dos canais obrigatórios, ou do must care. Então, há uma lista, isso foi bastante, houve bastante contribuições na consulta pública, de Anatel já, pelo menos, indicar o que a agência vai analisar, para decidir, pela dispensa ou não, da programação, da distribuição de canais obrigatórios, então há uma lista em que é incluída a inexistência de rede, para entrega da programação, a inexistência de programadora credenciada, estação com capacidade reduzida de canais, impacto econômico significativo. Primeiro, a gente está falando principalmente daqueles canais em que a distribuição não é obrigatória e gratuita, nesse caso são só os canais, as geradoras locais de rádio difusão, os demais canais, se não houver rede para entrega de programação, pode haver dispensa, a inexistência de programadora credenciada, dentro daqueles canais previstos na legislação, também é um dos critérios, avaliação da estação, da prestadora, e aí, obviamente, está muito ligada ao impacto econômico disso, e isso, obviamente, deve ser feito de uma forma integrada, cada um desses itens acabam conflitando, ou havendo um impacto sobre o outro, como a capacidade da estação, impacto econômico da necessidade de distribuição de todos esses canais. Pode passar, por favor. Então, ainda na versão pós-consulta pública, a isonomia e priorização das geradoras locais de um canal religioso, então isso é uma previsão que não existia, na verdade, é uma reprodução do que está na lei, o regulamento não trazia essa reprodução, e como o próprio sentido do regulamento como um todo, há reprodução de partes substanciais, até para facilitar a identificação das obrigações, de todas as obrigações expressadoras em um único documento, a consolidação de todas as obrigações em um único documento, aqui, então, a gente traz essa previsão para dentro do regulamento. Então, a isonomia, depois, a isonomia e não discriminação do tratamento de qualidade dos sinais, há um detalhamento técnico maior, isso já era previsto na versão que foi para a consulta pública, mas há um detalhamento técnico maior de como deve ser isso realizado, para facilitar, inclusive, eventual fiscalização, ou até mesmo a própria conduta da prestadora, para cumprimento da obrigação. Aqui, a previsão da mediação e arbitragem para a solução de conflitos sobre canais obrigatórios, e para a formação de programação do canal universitário, isso havia uma indicação já que seria submetida à Anatel, mas há, então, a especificação da mediação e da arbitragem, como procedimentos já trabalhados dentro da agência, para solucionar esses casos. Em seguida, a obrigação de preservação e manutenção do sistema de recepção de radifusão no domicílio do usuário, isso aí é algo para deixar claro, que todo o sistema que já existia na casa do usuário deve ser preservado e mantido na instalação dos serviços, e após o desligamento também, essa instalação tem que ser deixada da forma em que ela estava quando foi instalado esse serviço. Pode passar, por favor. Aqui já trago propostas que trazem alguma inovação em relação à proposta da área técnica. Então, aqui eu já proponho um detalhamento, na verdade, uma conceituação um pouco diferente de plano de serviço, a versão que a área técnica encaminhou, trazia simplesmente que o conceito de plano de serviço era um conjunto de canais, na verdade, plano de serviço aqui, eu coloco como as condições da oferta, inclusive, obviamente, quais são os canais, ou picote, quais são os canais, mas não só, também incluindo preço, prazos, e tudo aquilo que faz parte da oferta para o usuário. Então, isso está dentro do plano de serviço, inclusive em linha com as definições de outros regulamentos nossos. Modificação na definição de rede nacional de televisão, área técnica, inclusive, propôs a redação como rede de televisão, eu trago de volta a definição anterior, pré-consulta pública, com a caracterização do nacional, para dar a ideia da abrangência que deve ter, mas altera um pouco, como os senhores sabem, a proposta que foi para a consulta pública, falava em presença em todas as regiões geopolíticas, mas só de geradoras, aqui eu estou incluindo, então, retransmissoras também, mas para não haver uma entrada maciça, e também perder o controle, em uma avaliação dinâmica desse setor, a gente coloca, está propondo colocar, então, a cobertura mínima de um terço da população brasileira, e, então, a diferença básica é a inclusão de retransmissoras e a cobertura mínima de um terço da população brasileira, mantendo, então, a presença em todas as regiões geopolíticas, e a rede formada por geradora, a rede, né, formada pela geradora de maior parte da programação, a cabeça de rede, na verdade, uma das geradoras, provê a maior parte da programação para as demais. Isso está mantido. Então, isso há um impacto no aumento de canais a serem carregados, mas entendo que isso é um ponto positivo para a diversificação, inclusive para o incentivo ao setor de rádiofusão. Em seguida, a obrigação de adoção de mecanismos que assegurem a oferta de serviço somente para assinantes. Codificação. Isso é uma área técnica que havia proposto, originalmente, uma redação em que exigia codificação para os sinais, somente para os sinais transmitidos pelo ar, para a diferenciação com a rádiofusão. E não falava nada sobre as demais tecnologias. Na verdade, eu quis fugir um pouco disso, inclusive da codificação, que não está nem prevista na lei, mas simplesmente colocar que é obrigatório a adoção de mecanismos que assegurem a oferta de serviço somente para assinantes. Agora, qual mecanismo é esse? Eu acho que é melhor deixar aberto, inclusive pela evolução tecnológica, podem surgir outros mecanismos, e, eventualmente, em tipos de operação que podem variar, inclusive com operações menores, em cidades menores, pode haver outros modelos de negócio baseados em custos menores, mas que garantam a oferta de serviço somente para assinantes, que, no caso, é exatamente o acesso condicionado previsto na lei. Então, o objetivo da lei estaria cumprido. Pode passar, por favor? Aqui, na verdade, é uma definição dinâmica de regiões de fronteira de desenvolvimento do país. Havia um detalhamento, uma fixação, inclusive, a área técnica propôs acrescentar a Fernandinho Noronha, com base em uma portaria do Ministério, para fugir também de uma rigidez e discussões posteriores de mudança de regulamentação. A gente faz, então, referência à legislação específica, e coloca regiões de fronteira de desenvolvimento do país. Em seguida, a obrigação de uso de equipamentos certificados. Há uma, já em linha com a proposta que saiu, a gente está garantindo aqui a possibilidade do consumidor comprar o equipamento fora da prestadora, mas está colocando a necessidade de certificação desses equipamentos, para garantia, inclusive, do usuário. E estamos acrescentando que é uma obrigação para a prestadora de colocar em seu site, informar ao usuário, uma lista de URDs, então, set-top box, compatíveis com a sua rede. Isso é uma obrigação da prestadora disponibilizar em seu site uma lista de quais são os modelos que são compatíveis com a sua rede, que existem, que são fabricados. Então, isso vai trazer maior informação ao consumidor e possibilitar efetivamente o direito de escolha do consumidor. Aqui, a resolução 101, aplicação irrestrita dela, na linha do que já decidimos aqui no Conselho Diretor, em pelo menos dois casos, pós a edição do SEAC. Plano básico, oferta em todas as AAs. Na verdade, isso é simplesmente deixar mais clara uma obrigação que já existia. Na verdade, o plano básico que é formado pelos canais de distribuição obrigatória deve ser ofertado e deve ser sempre uma opção do usuário a contratação somente desse plano básico em todas as áreas de abrangência de atendimento da prestadora. A exclusão de sessão de programação é título gratuito e obrigatório pelas programadoras. Na verdade, a lei, nesse ponto, a lei prevê que as geradoras locais deverão disponibilizar obrigatoriamente e gratuitamente às prestadoras de SEAC as suas programações, mas não há dispositivo semelhante aos demais canais de provimento obrigatório que podem, eventualmente, serem fornecidos de forma não gratuita ou até mesmo não serem disponibilizados para a prestadora. É uma faculdade. Então, isso eu acabei deixando um pouco mais claro na proposta. Há uma alternativa ao carregamento de canais por meio da inserção da programação das geradoras locais na URD. Isso aqui é uma proposta, na verdade, é um aperfeiçoamento da proposta que foi para a consulta pública. Já existia essa previsão. Aqui eu só estou colocando uma previsão a mais de que essa inserção dessa programação deve acontecer dentro da URD, não pode ser um outro equipamento, deve ser dentro da URD, respeitando a grade, inclusive sequencial. Então, essa programação deveria entrar no line-up da prestadora e respeitando, inclusive, a previsão que existe na lei de negociação dos canais digitais. Então, para a disponibilização de canais digitais deve haver a negociação prevista na lei do SEAC. Pode passar? Garantia do nível de qualidade dos sinais das geradoras locais. Na verdade, isso é simplesmente também um aperfeiçoamento de redação. Já existia essa previsão. A previsão de regulamentação específica para avaliação do tratamento a ser dado para multiprogramação e interatividade. É um regulamento técnico que já estava previsto, eu só, na verdade, trouxe um esclarecimento que neste regulamento deve ser previsto como haverá o tratamento, como será o tratamento da multiprogramação e interatividade dos canais digitais. Obrigação para assegurar a acessibilidade. Isso aí, na verdade, é uma... que a prestadora, o equipamento, pelo menos um dos equipamentos disponíveis pela prestadora, deve ser capaz de passar esses recursos de acessibilidade, que já devem ser, que são, na verdade, devem ser obrigação das programadoras, mas o equipamento não pode impossibilitar esse acesso a condições especiais de eventuais assinantes. Por último, antes de entrar nessa última, que eu vou pedir a manifestação, inclusive, oral do procurador-geral, eu queria falar de um ponto que acabou não entrando na apresentação, que é os compromissos de abrangência. inclusive foi, por uma análise minha, que foi incluída na consulta pública, um questionário sobre os compromissos de abrangência. Na análise que nós fizemos, pós consulta pública, em linha, inclusive, com a nossa análise original, nós verificamos que as incertezas, e os dados ainda eram escassos, e as incertezas, muitas, sobre a configuração desse mercado, sobre o custo das operadoras, sobre o impacto de eventuais compromissos na taxa de investimento. Então, como forma, inclusive, de segurança na própria regulamentação, de não ser capaz de nós colocarmos uma regulamentação que não faça com que o investimento, que a taxa de investimento caia no país, nós, eu, então, optei por não colocar neste regulamento obrigações de cobertura, e deixar para eventuais outros instrumentos normativos, após nós termos uma ideia mais clara de como esse mercado vai se comportar, como eu disse no início da apresentação, esse mercado ainda é muito difícil prever como vai ser o comportamento das empresas, qual vai ser a entrada, o grau de entrada das empresas, inclusive com distribuição por grupo econômico, tamanho de grupos econômicos, pequenas prestadoras, que localidades são atrativas realmente para modelos de negócios inovadores, então, eu optei por deixar que a Anatel entenda melhor a configuração desse setor, após a abertura do mercado, para depois, eventualmente, se for o caso, nós colocarmos obrigações de cobertura, que inclusive podem ser colocadas em outros instrumentos regulatórios, como anuências prévias, nós temos aí agora, certamente, um tema que será, terá que ser, a agência terá que se debruçar, é a junção das empresas com base na mudança do artigo 86 da LGT, então, há outros instrumentos regulatórios que a Anatel pode utilizar para eventualmente, caso entenda naquele momento que seja necessário, utilizar para aumento da taxa de investimento no setor. Voltando, então, para o último ponto ali, colocado, no último ponto colocado na apresentação, a adimplência das obrigações assumidas nas otorgas originais e exigíveis até a data da adaptação. Isso é uma alteração da proposta que foi para a consulta pública, A proposta, na verdade, era geral de inclusão na adaptação do SEAC, de manutenção de todos os compromissos assumidos pelas atuais detentoras do serviço de TV a cabo. Na verdade, aqui, eu coloco que serão exigíveis, ou será parte do instrumento de adaptação, todas aquelas obrigações exigíveis até a data da adaptação. Isso em linha com o novo, para a adaptação ao novo marco regulatório do setor, exatamente pela minha fala precedente, e a não imposição, a nossa escolha regulatória de não imposição de obrigações de cobertura, entendi que faria mais sentido que as obrigações fossem trazidas somente aquelas que já são exigíveis até a data da outorga, e, obviamente, essas vão continuar, e as demais que seriam exigíveis posteriormente acabam que não são trazidas para dentro do termo de autorização do SEAC. E coloco também em uma redação que essas obrigações terão que ser adquiridas de forma equivalente às originais, já que o modelo é novo, o modelo é diferente, inclusive o termo de autorização por prazo indeterminado, obviamente que não existam obrigações por prazo indeterminado, frente a um contrato que tinha prazo determinado, então todas essas adaptações terão que ser feitas na adaptação dessas atuais prestadoras de TV a cabo. Isso acaba, eu queria, no meu entendimento, não existe óbvio jurídico para isso acontecer, é inclusive um ponto em que é um incentivo para que as prestadoras migrem para um novo serviço, o que é, obviamente, a intenção do legislador e do regulador, e eu entendi que não havia óbvio jurídico, mas pela necessidade de rápida deliberação desse tema, pelo benefício que a abertura imediata do mercado traz para a sociedade, eu pedi para o procurador-geral para que fizesse uma exposição oral aqui na reunião sobre a juridicidade dessa obrigação somente para as obrigações existentes até a data de assinatura do termo. O artigo 81, parágrafo décimo da sua proposta, que é a questão das obrigações... Deixa eu só confirmar, conselhante. Tá. É o artigo 81, parágrafo 10. Desculpe, inciso 10. Não, parágrafo mesmo. 81, as atuais prestadoras, as prestadoras de serviço, adaptarão os instrumentos de outorga. É isso mesmo, parágrafo 10. Não é? É isso mesmo. Exatamente. Ok. Vitor? Bem, num primeiro momento, a procuradoria havia feito observações quanto a esse item, opinando como regra geral que as empresas que se adaptassem ao novo serviço deveriam continuar obrigadas aos compromissos que celebraram quando contrataram os serviços que serão adaptados, o MDS, o serviço TV a cabo. Enfim, nós não entramos em detalhe em relação às obrigações em si. Conversando com o conselheiro Zerboni, ele apontou que existiam, na verdade, obrigações que já haviam, digamos assim, vencido e obrigações que ainda estariam por vencer, obrigações já exigíveis, que, no caso, as empresas deveriam continuar cumprindo, mantendo esse atendimento que elas efetuaram, e obrigações que, numa data futura, as empresas ainda teriam que cumprir, de acordo com os termos e contratos anteriores. De acordo com as características do novo serviço, visto que o novo serviço agora não tem prazo determinado, tendo em vista também como o conselheiro Zerboni está propondo, não haverá obrigações de compromisso de abrangência para os novos prestadores que adaptarem seus termos. Então, entendemos que também não há um óbvio jurídico a que os compromissos que ainda estiverem por vencer, por serem exigíveis, não sejam transportados para os novos termos. de modo que apenas os compromissos exigíveis na data da adaptação sejam, portanto, mantidos para as empresas que adaptarem, que optarem pela adaptação. Também é isso uma prática que a Anatel já aplica, já utiliza, com relação às renúncias, por exemplo. Quando uma empresa renuncia à sua autorização e ela tem, ela havia, por exemplo, assumido alguns compromissos de abrangência, os compromissos que já venceram a época da renúncia, ela vai, caso ela não tenha cumprido esses compromissos, ela vai sofrer, vai continuar sofrendo um processo administrativo por desculpimento da obrigação e, muito provavelmente, vai receber a correspondente multa. Para os compromissos que não estiverem vencidos ao tempo da renúncia, obviamente, nada seria imputado à empresa renunciante. Por uma questão analógica, também é o mesmo raciocínio que poderia se aplicar ao presente caso. Portanto, não vejo nenhum óbice jurídico a essa proposta do conselheiro Zerboni. Concluindo, então, presidente, esse é o meu voto. Fico à disposição dos conselheiros para eventuais dúvidas. Continua em debate. Bom, antes de mais nada, eu queria parabenizar o gabinete do conselheiro Rodrigo Zerboni, o próprio conselheiro, porque nós estamos no dia 22 de março, teoricamente, essa norma deveria estar entrando em vigor há 10 dias atrás. E um atraso, entre aspas, de 10 dias, dentro de um período em que nós tivemos festas de fim de ano, carnaval, férias de janeiro, consulta pública, audiência pública, eu acho que foi um ato heróico. E também parabenizar a área técnica, porque, pela informação que nós tivemos, foram quase mil contribuições, e fazer uma análise de quase mil contribuições de um regulamento importante como esse, eu acho que é o primeiro serviço, o novo serviço que a Anatel instituiu em 10 anos, quer dizer, a importância desse regulamento, eu acho que é mérito de toda a agência e parabenizar o conselheiro Zerboni e o gabinete dele por ter feito isso de uma forma tão célebre. Eu sempre imaginei que a consulta pública, eu sempre tive a visão que consulta pública aqui na Anatel, ela é um exercício de meter à sociedade algumas impressões e não convicções para a gente buscar, para nós buscarmos respostas. Tem algumas pessoas aqui da agência e até fora da agência que acham que as nossas consultas públicas são meramente formalidades. Eu acho que este é um exemplo de que isso não é verdade. Essa consulta pública, na minha visão, ou pelo menos para mim, que foi relator da pré-consulta, foi de um aprendizado extraordinário diante das diversas contribuições que foram submetidas, principalmente por se tratar de um serviço que envolve setores e segmentos diversos, de serviços que, diferentemente do serviço de voz ou do serviço de dados, isolando a infraestrutura e o dado, ele é um serviço que ele tem realmente outros elementos. Nós estamos falando aqui de um serviço que, na verdade, leva entretenimento, informação e conteúdo. Então, acho que esse exemplo de uma consulta pública para mim foi realmente um grande aprendizado. Eu havia proposto na oportunidade um conceito sobre a questão da rede nacional. Por que eu propus esse conceito? Porque a lei do SEAC estabelece em um determinado dispositivo, ela cita, ela menciona a chamada rede nacional como uma forma de preservação da área entre duas geradoras locais que tenham a mesma programação básica, como uma forma de preservação de que uma não entra na área da outra. a partir dali, naquele momento eu entendi que precisava ser definido um conceito de rede nacional. Afinal de contas, havia um dispositivo na lei que não havia um conceito e que era importante estabelecer esse conceito. E, então, sugerir a oportunidade um conceito de que a rede nacional integraria as cinco regiões geopolíticas do país através de geradoras. submetido isso à consulta pública, eu acho que foi algumas constatações importantes surgiram e que eu acho que a Anatel precisa se debruçar. Nós não conhecemos as redes. Essa é uma informação, diferentemente do setor de telecomunicações, que nós temos um conhecimento muito preciso em relação às concessões outorgas, esse é um segmento que nós não temos uma medida precisa. Diante até disso, surgiram vários e vários e vários conceitos de rede nacional. Vários. Para se ter uma ideia, o próprio Regulamento 52795 de 1963, que é o Regulamento do Serviço de Rádio Difusão, ele traz um conceito de Rede Nacional de Rádio Difusão. Existe um Regulamento 5371, salvo engano, de 2005, que é o Regulamento do Serviço de Retransmissão, que traz um conceito de Rede Nacional de Televisão. Seria fácil resolver isso nesse nosso regulamento, porque seria mais um conceito de Rede Nacional que se aplicaria a esse regulamento, para fins desse regulamento e entende-se Rede Nacional. Do ponto de vista jurídico, nós estamos, estaríamos tranquilos em relação a isso. Todavia, tendo em vista que a formação de redes e a formação de geradoras é constituído basicamente, é o serviço na sua essência de Rádio Difusão, que é regulado não por essa agência, mas sim através do Ministério das Comunicações pelas suas políticas e normas, cabendo a nós alguns aspectos técnicos. E levando em consideração, então, que o objetivo que nós estávamos tentando alcançar com aquele conceito era buscar uma isonomia. Por que uma isonomia? Porque a lei, ela estabeleceu uma obrigação de carregamento de geradoras locais. Eu costumo dizer que geradora local é quase um pleonasmo. Não existe geradora no Brasil que não seja para atender uma determinada localidade que é daquela concessão. Não existe geradora nacional, não existe geradora regional, existem só geradoras locais. Isso é um conceito. Então, geradora, quase um, como costumo dizer, um pleonasmo. E a obrigação de carregamento dessa geradora local, quando a plataforma, esse conceito must carry foi introduzido pela lei 8.977-95, que é a famosa e antiga lei do cabo. Aliás, não antiga, porque ela é vigente em alguns dos seus dispositivos, ela não foi revogada na sua integralidade. E ela introduziu o conceito do carregamento, o chamado must carry, como uma forma de dar àquele usuário assinante a oportunidade de, além de assistir os canais segmentados, que é a grande atração da televisão por assinatura, mas ter oportunidade de assistir aqueles canais que compõem a sua localidade. qual é o aprendizado que nós tiramos disso? Muito dos assinantes de TV por assinatura, principalmente no começo, isso, o perfil tem mudado a verdade, mas no começo, estavam assinando o serviço de TV por assinatura para ter uma qualidade da imagem das geradoras locais. A UIT, ela costuma definir que o nível de qualidade de imagem varia de 0 a 5, sendo 0 a ausência de imagem, 5 a imagem perfeita. O Brasil está, 80% da população brasileira assiste, esses números podem ter mudado por causa da introdução do sistema brasileiro de televisão digital, mas a grande parte da população brasileira e quase a totalidade da que ainda assiste TV analógica, assiste com qualidade de imagem 2, 3. Imagem 2, 3 significa fantasmas, chuviscos, imagens fragmentadas. Então, essa é uma das grandes razões. A audiência, as geradoras locais, elas têm uma audiência muito importante e até algumas, a maior parte da audiência, inclusive, de geradoras locais dentro do serviço de TV por assinatura, elas têm mostrado nos últimos anos que se repete aquilo que a gente observa na TV aberta um pouco na TV fechada, em que, pese isso tenha mudado nos últimos tempos. Existem mais de 500 geradoras locais no Brasil. Existindo mais de 500 geradoras locais no Brasil, é claro e é óbvio que seria impossível contemplar todas as 500 geradoras locais do Brasil dentro de um sistema de televisão por assinatura. Porque o SEAC, ele não enxerga a plataforma, ele é um serviço que independe da plataforma. aliás, essa que foi a grande inovação do legislador. E mais, ele tem uma, a autorização desse serviço é de uma abrangência nacional. Então, diante desse conceito, é que foi importante identificar quais seriam aquelas redes nacionais, aquelas que teriam maior alcance e maior penetração na audiência e na cobertura do Brasil, para que essas tivessem, realmente, elas fossem representativas dentro dessas 450, até porque muitas dessas 500, maiores de 500, perdão, até porque muitas dessas 500, elas transmitem a mesma programação básica, porque elas se formam em rede. O que, na verdade, talvez, tenha sido o foco naquele momento e que eu propus, eu acho que talvez não mereça o foco agora, porque a obrigação de carregamento da lei não é de carregar a rede nacional. A lei não traz obrigação do carregamento da rede nacional. O que a lei traz é a obrigação do carregamento de geradora local. Ao trazer a obrigação do carregamento da geradora local, ela é... Então, eu entendo que este critério de zonomia, e quando que surge essa zonomia? No caso de uma inviabilidade técnica e econômica comprovada. Ou seja, não consigo carregar as mais de 500 geradoras locais. Isto é uma inviabilidade técnica e econômica. Algumas plataformas, no meu caso, o Cabo, conseguem. O caso, por exemplo, DTH, isso não é possível. Então, eu até distribuí uma análise, eu acredito que tenha chegado a todos os conselheiros, hoje, que eu fiquei desmiuçando essa questão de ontem para hoje, de que o nosso foco não deveria ser na obrigatoriedade do carregamento de redes nacionais, mas sim na obrigatoriedade do carregamento de geradoras locais que tivessem uma determinada característica. E aí, neste caso, eu acho que foi muito feliz a sugestão do conselheiro Rodrigo Zerboni, porque ele, ao introduzir as retransmissoras, coisa que na minha proposta não tinha e que estava equivocada, abre-se realmente, aí você envolve quase todas as 500, ou seja, a gente volta ao mesmo problema da origem. É preciso, então, identificar dois critérios, o critério de abrangência e o critério de alcance desse sinal. A abrangência, eu acho que ela fica contemplada com a presença nas cinco regiões geopolíticas do país. São cinco regiões, então, com essa abrangência geopolítica, eu acho que a nação, esse conceito nacional, ele fica bem preservado. Todavia, isso é pouco, porque qualquer cidadão ou empresa que tivesse pequenas geradoras ou retransmissoras em pequenas regiões, e uma em cada região do país, poderia ser uma rede nacional, ou, no caso, ser considerada uma rede nacional, sem ter um alcance importante. Daí é que surge, surgiu a sugestão de um terço da população brasileira. Eu estava verificando, pelos dados do IBGE, que um terço da população brasileira hoje equivale a 63 milhões, 585 mil, 266 pessoas, dados últimos do IBGE. 63 milhões. Tirando a região sudeste, que tem 80 milhões, todas as outras quatro regiões do Brasil têm menos do que esse valor de 63 milhões. Então, eu acho que, que o conselheiro Zerboni foi muito feliz essa linha de corte que a minha proposta não tinha e que foi introduzida na sua proposta. O que eu estou sugerindo, na verdade, que eu distribuí na minha proposta, é que nós não definamos um conceito de rede nacional. Eu acho que não é essa a questão, porque, na verdade, nós não estamos lidando com o carregamento de redes nacionais, mas de geradoras locais. mas sim identificar que geradoras locais é que devem ser observadas e contempladas no âmbito dessa abrangência. O meu voto, eu acho que eu acabei até abordando muito do que está escrito aqui, eu não queria tomar tempo, mas eu fiz uma sugestão que está na página 4 do meu voto, no item 3.2.2.14, que eu gostaria de ler, basicamente, excluindo, sugerindo excluir o conceito de rede nacional, até para que não seja mais um conceito, sendo que já existem dois na regulamentação do serviço de radiodifusão que compete ao Ministério das Comunicações, e até por declaração dada pelo senhor ministro e pelo secretário de Comunicação Eletrônica, o Ministério está revendo o regulamento de 63, está em fase de estudos. Então, até por uma questão de não ter um quarto conceito em que pese o novo, provavelmente, acredito, revogar os dois vigentes, e isso não gerar uma confusão e uma estabilidade, então, nós não precisaríamos, sim, definir o conceito de rede nacional, mas identificar com clareza que geradora local é essa, ou que grupo de geradoras locais são essas que deveriam ser contempladas no âmbito de uma isonomia, até para que não haja nenhum tipo de questionamento de que estamos criando uma nova obrigação, isso não é uma nova obrigação, a obrigação de carregar geradora local já está na lei, o que nós estamos estabelecendo aqui foi dado competência a Anatel de fazer isso, é estabelecer no caso de inviabilidade técnica econômica parâmetros. A minha preocupação é imaginar que para cada situação de inviabilidade técnica econômica que seja submetida à agência, a agência vai dizer quem que deve ser carregado ou quem não deve ser carregado. Então, eu acho que isso é até do ponto de vista, na minha visão, preocupante, entrar quase que numa discussão de varejo de carregamento de canais, não acho que esse é o papel da agência, eu acho que a agência é muito mais no sentido de solucionar os conflitos, mas a agência já apresenta uma visão sobre que geradoras locais seriam essas. Então, a proposta que eu faço aos conselheiros é de trazer um parágrafo segundo ao dispositivo que traz obrigação de carregamento, de que, no caso de inviabilidade técnica ou econômica, ou seja, tem que estar caracterizado uma inviabilidade técnica ou econômica, para o cumprimento do disposto no inciso 1, que é a obrigação de carregar geradoras locais, deve-se observar que o carregamento de um canal de geradora local de radiodifusão de sons e imagens pertencente a um conjunto de estações, sejam geradoras locais ou retransmissoras, e caracterizado pela presença em todas as regiões geopolíticas do país, pelo alcance, saiu aqui na análise cobertura, e eu estou pedindo, então, por gentileza que corrijam, que a sugestão, na verdade, é pelo alcance de ao menos um terço da população brasileira, e pelo provimento da maior parte da programação por uma das estações para as demais, implicará o carregamento de ao menos um canal de geradora de cada um dos demais conjuntos de geradoras e retransmissoras com as mesmas características. Eu explico, em havendo o caso de viabilidade técnica ou econômica, se alguma prestadora carregar uma geradora local que tenha como característica esse alcance de um terço da população e a presença nas cinco regiões do país, fica, então, obrigada a carregar todas as outras que tenham exatamente esta mesma característica. Com isso, a gente consegue estabelecer um princípio de zonomia dentro desta obrigação de carregamento da geradora local e, com isso, não precisamos entrar ou enfrentar essa discussão do que seria uma rede nacional, que eu acho que não seria interessante nesse momento e que compete muito mais ao Ministério das Comunicações. A outra coisa que eu estou sugerindo, a outra sugestão que eu estou fazendo é que, inclusive, estava na minha proposta, mas eu acho que com a sofisticação da análise do conselheiro Rodrigo Zerboni com o tempo de maturidade pós-consulta pública para mim me gerou alguma preocupação, é da adoção de meios alternativos para recepção de sinais das geradoras locais do domicílio do assinante. Ou seja, há uma proposta de que a instalação de um meio alternativo para recepção do sinal local substitua a obrigação de carregamento. Eu temo por essa proposta, pela seguinte razão. Vamos imaginar que mesmo que introduza, como foi sofisticado pelo conselheiro, aquela programação, aquele sinal captado dentro da URD, o que acontece? O sinal aberto, ele não chega com a mesma qualidade necessariamente para todos os usuários. Nós temos regiões de sombra, aquilo que eu mencionei agora há pouco da fragmentação de imagem e principalmente aquilo que eu também mencionei, que o usuário que bosta da televisão por assinatura, exatamente para ter uma qualidade melhor da TV aberta. ao eu transpor para dentro de uma caixinha aquele sinal da TV aberta, eu posto, é claro que aquela prestadora não vai ter a responsabilidade de melhorar o sinal, ela não tem como melhorar o sinal. O sinal será aquele que está sendo disponibilizado ali e que está sendo captado naquela região. Com isso, nós vamos correr o risco de ter, por exemplo, dentro de uma caixinha, mesmo que colocado de uma forma sequenciada dos canais, canais fragmentados de geradoras locais, não com a qualidade boa porque estão sendo captados pelo ar, ao lado de canais que vão vir, seja do satélite ou do cabo, no caso do satélite, com imagem perfeita, criando, inclusive, uma distinção dentro dos próprios canais e tirando do usuário essa prerrogativa muito conhecida no Brasil de poder ter acesso ao serviço com a qualidade perfeita, porque isso já é comprovado. Então, é claro que nós não podemos proibir ninguém de pegar uma caixinha e colocar uma antena nela, como uma facilidade até de recepção do sinal aberto. E eu acho que isso, inclusive, vai ao encontro da obrigação que a prestadora tem de manter o serviço, isso foi colocado, inclusive, pelo conselheiro Rodrigo Zerboni, de manter aquele serviço pré-instalado. Ou seja, se eu estou recebendo um sinal pelo ar, o serviço de rádio de fusão chega até mim, a instalação de um serviço de televisão por assinatura SEAC não pode inviabilizar o serviço de rádio de fusão. Esse sinal tem que ser preservado. Então, essa antena pode muitas vezes surgir como uma alternativa para o cumprimento daquela obrigação, mas, no meu entendimento, não pode substituir o carregamento, o must carry, que é a obrigação de carregar efetivamente os canais dentro da sua infraestrutura. Então, eu estou sugerindo a exclusão, conselheiro, desse dispositivo que dá essa possibilidade. E, assim, então, efetivamente, eu estou propondo a exclusão do parágrafo 5º do artigo 54, que buscou disciplinar a forma em que a prestadora de SEAC poderia disponibilizar meios para a recepção dos sinais das geradoras locais no domicílio do assinante, como alternativa ao carregamento. E, no mais, já que eu estou manifestando um voto por escrito, eu estou acompanhando a aprovação da proposta do regulamento do SEAC, muito bem relatada pelo conselheiro Zerboni, bem como a proposta do termo de autorização que havia sido relatada pelo conselheiro Jarbas Valente, e que também foi muito bem tratada aqui no âmbito desse regulamento. Continuamos em debate. Eu gostaria de ouvir o conselheiro Zerboni com relação à indicação do... Em relação à primeira proposta do conselheiro Marcelo, entendo que não há diferença alguma. Simplesmente a retirada da palavra rede nacional. Tendo em vista a argumentação de que realmente há uma série de... Esse é um tema específico de um outro órgão regulador, o Ministério das comunicações e, tendo em vista que poderia gerar alguma confusão, não vejo prejuízo em acatar a proposta, até porque no mérito não altera nada na minha proposta. Eu não vejo prejuízo no acatamento. Em relação à segunda proposta do conselheiro, eu entendo também que, como a prestadora é livre para colocar uma caixinha, recepcionar aquele canal e ela, se fizer isso, não deixa de estar submetida ao restante da regulamentação, também não vejo problema em retirar. Eu só queria ressalvar um ponto que eu não queria fazer aqui, neste momento, um pré-julgamento em relação a, não necessariamente pré-julgamento, mas eu não quero antecipar algo que pode acontecer futuramente. Veja, se uma prestadora de DTH fizer isso, colocar uma antena, colocar a caixinha, colocar isso dentro do line-up do consumidor, não tenho tanta certeza que ela não cumpriria o must carry previsto na legislação. E isso, obviamente, que isso seria analisado em um processo específico se isso vier a acontecer. Aqui a gente está antecipando algo que pode eventualmente vir a acontecer ou pode não acontecer. Então, eu não queria, em relação a isso, deixar caracterizado que, neste caso, ela não atenderia ao must carry. Até porque a gente tem que ver se, naquele caso concreto, ela cumpre ou não cumpre todas as obrigações legais previstas. Se cumprir, se esse for o entendimento da Anatel naquele momento, se cumprir, ela terá cumprido o must carry, terá, na verdade, cumprido a previsão que hoje está na minha análise. Então, não me oponho também à retirada desse dispositivo, só ressalvando na argumentação que não considero, neste momento, que isso seja não cumprimento do must carry. Bom, com relação à posição do conselheiro Marcelo Bechara, também não tenho nenhuma restrição. Eu só quero colocar um voto oral, conselheiro Zerboni, justamente naquele ponto em que o senhor fez a enfática, foi a enfática, que é o artigo 81 do parágrafo 10, onde o nosso procurador disse que não teria problema. Mas eu tenho aí uma, eu vejo que é um problema, porque, à época, essas empresas, cada uma teve sua autórga da forma em que solicitou a Anatel. No caso da TVA Cabo, foram licitações, no caso do MMDS, a compra de espectros em algumas empresas e DTH também, todas tiveram uma obrigação específica com regulamentação específica. Então, eu discordo da posição da sua relatoria e faço um voto oral com base, que agora me sinto até constrangida, com base no parecer da procuradoria, que o procurador acabou de retirar, mas eu vou citá-las, que é o parecer 198 de 2012, no item 172 do parecer da procuradoria, onde ele coloca que o parágrafo décimo do artigo 81 do regulamento busca deixar claro que as prestadoras de serviços de TV, TV a cabo, MMDS, DTH e TVA, que adaptarem seus instrumentos de outorga, deverão se comprometer a adimplir as obrigações assumidas com suas outorgas originais. E ele vai mais à frente e reforça no item 181, sob o ponto de vista jurídico, portanto, reitera-se a necessidade de manutenção das obrigações já existentes nas atuais outorgas, mesmo após a sua adaptação para o SEAC. Então, considerando esses dois itens constantes no parecer 198 da procuradoria, que foi dado no dia 2 do 3 de 2012, eu discordo da proposta do relator quanto à redação atual do parágrafo 10, artigo 81 do regulamento e cláusula 11.1, porque eles estão correlatos, do termo de autorização, votando, portanto, pelas redações originais propostas pela superintendência de comunicação de massa. Essa é a única ressalva que eu faço em voto oral e acompanho o relator nos demais colocações e também a proposta de voto do conselheiro Marcelo Bechado. Presidente, eu só queria fazer uma análise. Eu percebi que a senhora baseou o voto absolutamente na questão jurídica. Sim, a minha preocupação são os editais que foram colocados. Eu tenho uma preocupação grande e isso baseou inclusive a lógica da possibilidade que é a minha análise sobre a possibilidade jurídica de não trazer todas as obrigações e simplesmente aquelas exigíveis na data explicando um pouco essas outorgas a maior parte delas elas têm obrigações que ainda vencerão. E eu tive uma preocupação de adaptar essa realidade para a realidade que a gente está construindo de uma nova regulamentação. sem perder de vista também a realidade de mercado que existe hoje. Veja, a maior parte das operadoras de TV acabam hoje não a maior parte mas grande parte das operadoras de TV acabam hoje não tem obrigação de cobertura alguma porque são derivadas do Diz TV que não tinha obrigação de cobertura. As que têm as maiores as maiores operadoras quase todas por informações da área técnica já cumpriram as obrigações. As pequenas pequenos grupos têm maior dificuldade de cumprir a obrigação obviamente que todas as obrigações que elas já são exigíveis elas têm que cumprir e têm que continuar com essas obrigações caso não cumpram caso já estejam descumprindo elas estão sujeitas a penalidades. O problema é que nós estamos abrindo esse mercado para a entrada de grandes competidores inclusive concessionárias de STFC que eram impedidas prestadoras com a maior parte do capital internacional estrangeiro que também estavam vendadas nesse mercado e essas prestadoras elas entrarão no mercado sem qualquer obrigação de cobertura exatamente porque nós estamos colocando aqui nesse novo cenário que será melhor mais benéfico para o usuário que não haja essas obrigações de cobertura para não gerarem ineficiências elas entrarão sem qualquer obrigação de cobertura podendo atuar somente em áreas de maior rentabilidade isso combinado com o efeito dessas obrigações sobre pequenas operadoras que hoje estão no mercado de terem que levar a sua rede e operar em áreas de menor atratividade econômica certamente será destruidor para essas empresas hoje atuantes então nesse aspecto vendo essa realidade do mercado e pus-me a pensar sobre a viabilidade jurídica de só exigirmos então aquelas obrigações que hoje elas são obrigadas a cumprir e compatibilizando e trazendo o incentivo para a migração compatibilizando com a nova regulamentação que não exige compromissos também numa análise que mistura e conveniça oportunidade da administração dado a perseguição do interesse público com a questão estritamente formal e jurídica derivado daqueles contratos que existem cláusulas que hoje estão vigentes que exigem o cumprimento de obrigações hoje na data até obviamente o termo de compromisso entendi que seria mais adequado ao interesse público que nós fizéssemos essa limitação no tempo das obrigações derivadas a essas operadoras só para esclarecer obviamente maior respeito à posição da conselheira só um momento só me passa para mim doutor para mim não me perder qual que é o artigo que o senhor está o artigo que é o artigo 81 artigo 81 parágrafo 10 ok só para reforçar conselheiro Zeboni talvez eu faça aqui se relembrar do voto que eu apresentei no início do processo antes dele ir para a consulta pública um dos itens do meu voto era justamente esse que mantesse os regulamentos vigentes dada a situação de cada caso e as prestações de serviço e que eles fossem sendo adequados ao novo regulamento é óbvio todos vão migrar para esse novo regulamento aconteça o que acontecer isso vai ser natural e o procedimento vai ser dinâmico aqui todos já sabem tem que fazer uma carta de compromisso e vai aliás uma das também lembrando um outro item era a questão do DSTV o qual eu pedia para ser incluído no regulamento SEAC até para que ele sofresse as regras do SEAC ele ficou fora ele não sofre as regras do SEAC então não há por que se falar na questão do DSTV porque o conselho não acatou esta sugestão então a minha preocupação aqui é com as regras vigentes com as autórgias que foram dadas com obrigações que existiam à época e que eles têm que permanecer nós estamos falando de um novo serviço e não dos serviços que passaram as pessoas que forem as empresas que forem migrando elas adequadamente elas vão se adaptando as regras novas que estão chegando também sou contra a questão de condicionamento a serviços de autorização ou este é um serviço que é autorizado para todo mundo participar ou ele passa a ser um serviço concedido em que se faz regras para se entrar está perfeito não tem que ter condicionamento se quer expansão de serviço que ingresse quem queira investir da forma que puder investir óbvio temos aí a preocupação com o usuário com a questão do que está sendo ofertado essa preocupação do Manscari que está todo mundo questionando justamente por conta aliás recebi várias empresas preocupadas o Marcelo falou muito bem com a questão do sinal do equipamento como é que fica se está na mesma um codificador se passa para outro se a empresa que está sendo obrigada a carregar se ela de fato está tratando adequadamente aquele canal que ela está carregando não está discriminando ela tendo que o usuário ter que mudar de transmissão na própria televisão para poder assistir um canal que é aberto de qualquer forma eu sei esse não é o melhor regulamento ele não está perfeito ele tem N dificuldades que ainda vão sendo processadas à medida em que ele for sendo utilizado no mercado é óbvio que é um assunto espinhoso difícil não é uma expertise da Anatel com relação à rádiofusão nós estamos ingressando com um fato novo dada a legislação nova que foi colocada estamos aprendendo mas quero acompanhar o voto do relator acredito que pode-se acontecer adaptações na medida que o processo for se iniciando mas eu quero aqui colocar que acompanhe a procuradoria embora o procurador também tenha dito que pode ser de uma forma diferente mas eu fico com o parecer da procuradoria nesses itens e com o encaminhamento que a superintendência de comunicação de massa deu preservando o que foi feito em edital o que foi feito na época da autorização os termos de autorização dessas empresas que estão funcionando hoje no mercado obrigado vitor eu queria fazer apenas um pequeno esclarecimento que na verdade eu não retirei o parecer que foi dado pela procuradoria apenas esclareci um ponto que nós não abordamos no particular que é o ponto o fato de haver de haver diferentes espécies de obrigações nos contratos anteriores os contratos de autorização obrigações que já venceram obrigações que não venceram e também esclareceu o fato de que a procuradoria analisou muito o ponto de as obrigações terem sido contraídas em ambientes de licitação e agora o novo ambiente regulatório é de que não é mais necessário a licitação para que seja para que uma empresa possa obter autorização do SEAC então é evidente que há aí um ponto a ser tratado a procuradoria tratou esse ponto com bastante profundidade por isso que nós continuamos achando que temos sim que manter a grande parte das obrigações que são as estações em funcionamento de serviços que trata o CAPT deverão ser licenciadas para o SEAC nós estamos propondo uma mudança porque não dá para o licenciamento das estações do SEAC não pode ocorrer antes nem durante o pedido ela tem que durante a instrução do pedido não teria como ela fazer isso até porque ela vai esperar a licença do SEAC para depois fazer o licenciamento da estação então eu estou propondo que nesse parágrafo seja concomitante com a adaptação de suas outorgas as estações de serviços que tratam o CAPT deverão ser licenciadas para o SEAC de acordo com a disposição do regulamento porque a empresa primeiro vai pedir o SEAC evidentemente que ela não tem como fazer o licenciamento das estações se ela ainda não tiver o SEAC o processo do SEAC concluído é só essa alteraçãozinha no artigo 81 parágrafo 2 é uma sugestão da área técnica se não tiver só para eu entender como é a redação a redação é deixa eu ver onde está aqui é concomitante a adaptação de suas outorgas as estações de funcionamento do serviço de que trata o CAPT deverão ser licenciadas para o SEAC porque aqui está dizendo que durante o processo de instrução mas ele não tem ainda o SEAC concomitante então junto e aí sai junto sai a outorgue sai a exatamente análise junto na verdade foi isso que eu quis dizer não sei bom está bom está escrito mas foi isso durante tudo bem é uma sugestão da área técnica que a gente resolveu acatar continuamos em debate não me oponho bom presidente eu queria fazer alguns comentários com relação ao propósito de regulamento que eu acho que tem alguns pontos muito importantes na realidade parabenizar os dois relatores tanto o Marcelo foi relator da original e agora o Zé Boni dado as pequenas alterações que nós estamos propondo no regulamento que foi a consulta pública e me chama a atenção alguns pontos que foram aqui trazidos que eu acho que são fundamentais para o futuro e para a evolução desse serviço o primeiro que eu quero destacar é a possibilidade da consolidação dos termos que eu acho que é uma inovação que vem num momento muito oportuno principalmente para atender a necessidade daqueles pequenos operadores tanto de capo quanto de MMDS que queiram de alguma forma ou se tem necessidade de estar saindo do mercado mas podendo ser absorvido por uma das grandes empresas que vão atuar no mercado o outro ponto que eu acho também ficou muito bem claro aqui no regulamento que estava gerando muita dúvida não só não apenas nossa no gabinete mas muitos que participaram do processo de consulta pública foi a questão de como resolver a proposta de multiprogramações nos canais que tem o nosso de queiro eu acho que a remessa para uma regulamentação específica porque esse assunto é tão complexo também foi uma saída muito boa que facilitará quando da necessidade na regulamentação deixarmos claro aquilo que é possível porque tem casos muito claros que é possível mas pode haver casos que tenha dificuldade com relação a proposta da discussão trazida pela conselheira Emília do paráfago 10 do artigo 81 nós também tivemos essa discussão no gabinete mas depois nós nos convencemos que na realidade a proposta do relator não conflita com o parecer da procuradoria federal porque não está deixando de exigir as obrigações está simplesmente dizendo que essas obrigações poderão ser atendidas em condições equivalentes descritas nos respectivos instrumentos então na realidade se a TV acaba e tinha o compromisso de atender dezenas ou milhares de alguns domicílios esses vão poder continuar atendendo já que agora o serviço agrega todas as formas de tecnologia não apenas de cabo mas principalmente com DTH e outras essas empresas poderão também vir atender esses compromissos com a outra alternativa em condições equivalentes àquela que estão previstas nos respectivos instrumentos então não estaríamos descumprindo e não estaríamos em contra ao que previu o parecer da procuradoria com relação à discussão também trazida pelo conselheiro Marcelo que também são os pontos de destaque que eu acho do regulamento quanto à primeira alternativa da rede nacional eu acho que a nova sugestão do relator da consulta pública hoje está mais adequada da forma como saiu porque não estão trazendo um novo conceito do que é rede nacional para serviços de televisão mas televisão aberta que tem outras definições no cabulso regulamentar mas também pela nova forma onde foi inserida essa possibilidade de uso como o parágrafo segundo no artigo 54 me pareceu mais apropriado em termos de regulamentação a sua inserção porque está se referindo ao caso de viabilidade eu acho que a nova redação ficou melhor também concordo com a proposta nas condições que está com relação a proposta do conselheiro Marcelo também de excluir o parágrafo quinto do artigo 54 me parece razoável mas talvez o conceito que aqui está por trás a forma como foi expulsada no voto do conselheiro também me preocupa um pouco com relação as possibilidades futuras que a tecnologia há de trazer para que a gente possa ter soluções alternativas no mass carry principalmente para aquelas empresas que vêm a prestar o serviço única e exclusivamente utilizando tecnologia via satélite essas que vão usar tecnologia via satélite com fundo bem colocado pelo próprio relator e também pelo conselheiro Marcelo será impossível atender o mouse to carry de 459 geradoras que tem em todos os nossos municípios e que esses sinais voltam para cada um daqueles municípios mas pode ser que venha a ter alguma alternativa técnica no futuro que não seja apenas essa da URD mas outra qualquer eu até sugeriria que é até possível que excluiamos o paráfego quinto mas deixando a porta aberta para a gente no texto eu sugeriria no texto final do conselheiro no item 3238 que ele se encerrasse na alternativa de um mass carry ponto aí está seja por meio de URD seja através de outro mecanismo ou funcionalidade porque é possível conselheiro Marcelo eu acho do jeito ficou aqui no paráfego quinto artigo 54 realmente ficou genérico então uma empresa que utiliza técnicas de TV a cabo poderia se achar no direito de o cabo mesmo chegando na casa do usuário não está passando pelo cabo e está entregando o sinal captando ele do ar meio aéreo e fazendo então um merge com o seu sistema por isso que eu concordo com a preocupação mas aquele que vai prestar utilizando tecnologia via satélite pode ser que ele tenha tecnologia suficiente que é como se o usuário estivesse tão próximo quanto da geradora de televisão ou da sua antena de transmissão porque ele pode colocar na recepção se assim ele desejar por exemplo antenas diretivas de alto ganho que vai melhorar a recepção e pode muito bem juntar com com o sinal dele que vem via satélite para o usuário seria totalmente transparente o que talvez não fique claro que isso não seja uma alternativa ao master carry como do ponto de vista de solução técnica que pode também gerar um custo muito grande e adicional para as empresas que vão utilizar apenas a tecnologia via satélite mas eu também não acho que poderia até excluir mas não entraria no mérito de excluir qualquer outro tipo de tecnologia que venha a ser no futuro possível utilizar como é que eu acabei de dar exemplo logicamente vai estar a cargo dela se ela achar que tem condições econômicas de bancar uma solução que garanta a qualidade como está proposta aqui no paráfego quinto como se ele por dentro da rede dela estivesse trafegando eu acho que pode ter então a minha preocupação vai muito na linha do que o próprio conselheiro Zé Bônio colocou a gente não vedar completamente para o futuro então podemos até excluir mas deixando a porta aberta que se isso for viável a gente venha estudar um caso desse são as minhas considerações perdão conselheiro só esclarecimento na verdade a sugestão objetiva é a mera e simples exclusão do dispositivo não há qualquer menção expressa no regulamento há qualquer tipo de vedação até porque a possibilidade de tecnologia futura até porque como já bem mencionado e lembrado pelo senhor nós vamos ter que fazer um regulamento técnico para outras situações como é o caso da multiprogramação então longe de mim é apenas a sugestão de excluir para não e reforçando de que não há como vedar que uma recepção aberta seja colocada em qualquer tipo de terminal de acesso nessa ideia só para a proposta de exclusão específica e um outro ponto também o conselheiro Zé Boni na apresentação apresentou apenas as alterações previstas no regulamento mas também nós estamos aprovando aqui além do regulamento o termo então são poucas as alterações que estão no termo se o conselheiro me permite basicamente está uma pequena alteração está incluindo um item nono ou nove para se remeter as questões também da resolução 538 do uso da avaliação de eficiência do espectro está ok perfeito com relação a isso e também uma pequena alteração para se adaptar a um novo regulamento as outras alterações de redação essa alteração mais forte na cláusula 11.1 onde traz aqui os compromissos que aqui foram discutidos exigidos na adaptação assumidas na autógrafos originais em condições equivalentes que é o termo que a gente acabou de aqui estar discutindo então acho também o termo está adequado acho que está dentro das condições eu também tenho essa mesma visão só queria que se o conselheiro Marcelo permitir só no finalzinho do voto a gente eliminar apenas a frase seja por RD ou através de qualquer outro mecanismo que venha e a gente simplesmente exclua o artigo sem menção sem problema conselheiro não é artigo conclui concordando com a entrada da exclusão o item 3.2.3.8 da minha análise pelo fim de que o conselheiro Jarbas ele quer o final da frase seja por meio de o RD seja através de outro mecanismo funcionalidade ele peça para que eu exclua isso da minha análise eu estou acatando a posição do conselheiro só queria agradecer ao conselheiro Jarbas pela ajuda com o termo eu acabei esquecendo na minha apresentação mas foi muito bem apresentado por ele e para resumir eu acolho então adapto calma não mas só para ah sim porque isso vai balizar obviamente o voto de vocês eu tenho vários destaques destaque por destaque né senão o pessoal não entende a redação final do regulamento era o que eu ia sugerir vamos lá em votação então no regulamento apresentado na proposta do conselheiro Zerboni tem o primeiro destaque que é do conselheiro Marcelo Bechara o artigo 3º inciso 30 o conceito de rede nacional excluir o inciso então em votação esse item especificamente eu acolho a proposta do conselheiro Bechara e altero o meu voto quem quer agora é presidente você desculpe se ele acolhe como relator aí a gente tem que votar é o texto do do relator né porque ele apresentou o voto e o relator está incluindo como o texto dele ele está aceitando os termos da análise do conselheiro Bechara isso então assim eu acompanho o relator com exceção do meu voto oral que está incluindo todo o texto não é isso? nós estamos votando só o destaque agora só esse artigo especificamente mas é isso que eu estou te falando não cabe destaque se o relator está acatando o texto todo como o dele ele está inserindo no texto dele então tem questão de ordem ele apresentou um voto ele apresentou um voto pela ordem assim são duas formas não existe uma regra para isso assim se o quem apresentou o voto deixar ele acatar como texto o relator são duas modalidades de voto o primeiro passa todos os destaques para o conselheiro relator ele diz o que acata ou não aí todo mundo vota depois ou então a gente vota destaque a destaque eu acho que o resultado final vai dar o mesmo destaque a destaque o senhor que conduz a reunião estou votando destaque então fica à vontade presidente doutora Emília com o relator com o Marcelo sei lá o que nós estamos votando agora Jarvas só exclusão do texto nós estamos votando agora artigo 3º artigo 3º inciso 30 proposta do conselheiro Marcelo Bechara que é incluir o inciso com o Marcelo Bechara sobre rede nacional bom eu voto nesse caso com o conselheiro Marcelo Bechara e com o aceite do relator então o artigo 3º está incluído está excluído o inciso 30 do artigo 3º conforme proposta do relator e o destaque do conselheiro Marcelo proposta artigo ele também tem outro destaque que é o artigo 54 parágrafo 7º nova redação deslocando para o parágrafo do artigo 52 parágrafo único é isso ou Rafael? parágrafo 2º 2º do artigo 52 é isso? Marcelo desculpa doutor Zerboni qual é essa proposta? da inviabilidade técnica é o da inviabilidade o texto no caso de inviabilidade técnica era bom ler o texto que está sendo proposto eu vou ler então de novo dar nova redação ao parágrafo 7º do artigo 54 incorporando a ele os critérios de abrangência previstos no antigo inciso 30 do artigo 3º que foi excluído exatamente por isso e realocando o dispositivo normativo a fim de constituir parágrafo do artigo 52 seria o parágrafo 2º do artigo 52 que eu já li no caso de viabilidade técnico-econômica para o cumprimento exposto no inciso 1 deve-se observar que o carregamento de um canal de geradora local de rádio fusão de suas imagens pertencente a um conjunto de estações sejam geradoras locais ou retransmissoras e caracterizado pela presença em todas as regiões geopolíticas do país pelo alcance de ao menos um terço da população brasileira e pelo provimento da maior parte da programação por uma das estações para as demais implicará o carregamento de ao menos um canal de geradora de cada um dos demais conjuntos de geradoras e retransmissoras com as mesmas características acolha a proposta o relator acolha o próprio destaque do doutor Marcelo Bechara com o relator eu voto com o relator que acatou a proposta do conselheiro Marcelo Bechara só para deixar claro que também na primeira votação também votei com o relator com o destaque do Marcelo Bechara assessoria está pegando o meu pé e o artigo 54 também nas mesmas condições aí tem mais um destaque do Bechara que é o artigo 54 parágrafo 5º ele propõe suprimir o parágrafo acolho com a ressalva de fundamentação que eu expus mas acolho 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 com a ressalva está registrada aqui com o relator eu também voto com o relator com a ressalva que eu fiz que o conselheiro Marcelo aceitou no voto dele concordo com a exclusão e o Marcelo aceitou olha eu vou votar aqui eu acho que teria formalidade eu estou votando com o relator com a proposta do Marcelo Bechara também em relação artigo 54 parágrafo 5º que suprime o parágrafo agora a proposta do artigo 81 parágrafo 10 da doutora Emília que propõe uma redação alternativa também em relação a causa 11.1 do termo que se refere não é redação alternativa eu fico com a procuradoria e a proposta da área técnica a comunicação a redação original da área técnica isso a redação da área técnica ah está certo desculpa então o artigo 81 parágrafo 10 fica com a redação da área técnica enquanto o Rodrigo Zermoni já apresentou a fundamentação em relação o voto dele divergente do que a área técnica está propondo em relação aos termos as condições de cumprimento de obrigações em sendas nesse ponto eu peço ver a conselheira e mantenho o meu voto doutor Bechara eu vou acompanhar o relator acompanho o relator também eu também acompanho o relator nessa questão o relator o relator